Não, quem dubla ele é o Briggs. É porque assim, tem um lance de se... É porque esse filme do... Olha a treta desse filme do Buzz Lightyear. Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Hoje eu faço dublagem, né? Sim, então, essa é a primeira pergunta. Perguntaram? Não, essa é a primeira das últimas que eu falei. Ai, meu Deus. Sobre dublagem. Como é que está isso? O que você já fez na dublagem? Cara, aí então, vamos lá, né? O mundo é cheio de coincidências. É. Pessoas que estavam envolvidas numa dublagem estavam dublando a redublagem do desenho do Sonic. Ah. Aí eu fui convidado. Eles falaram... Na verdade, assim, eles me indicaram para o cliente deles, né? Da dublagem, que estava trazendo o primeiro desenho do Sonic para dublar aqui. Desenho, desenho. Desenho, desenho. Não foi filme. Não, tudo bem, pô. Nossa, foi... Começa assim. Dirigida por Hector Gomes e tem a participação da dublagem do Rafael Schubert e Silvio Gonzalez. Eles estavam lá no elenco. Uhum. Aí eles indicaram o meu canal e falaram, olha só, tem um ator que estuda dublagem, é youtuber e os vídeos que mais bombou desse canal, desse cara, é Sonic. Ou seja, estuda a ver. Aí o cliente adorou a ideia e falou, me chamou. Mas eu não entrei nem como Start Talent, entrei como dublador padrão, sabe? Aí eu participei. Start Talent? É porque, assim, na dublagem... Ah, Start Talent. Tá, tá, entendi. É, na dublagem tem Start Talent. Tem, tem, tô ligado. Teve uma galera que achando que eu tava de Start Talent, não tava nada. Eu ganhei cem reais. Tava de dublador mesmo, né? Dublador. Uhum. Eu tenho DRT, atuo. Eu atuo. Só que eu fiz ponto. Cara, eu literalmente, eu fiz um story. É nem um short. É um story com tudo que eu dublei lá. Eu passei o dia todo na dublagem porque eu me amarro, né? E eram os meus amigos lá. Mas eu, pô, eu fiquei... Eu dublei o quê? Literalmente, não tem nem nome. Uma de duas cabeças de um urso. Uma cabeça de canibal. E umas frases de um computador. Pô, mas você tá... Você é... É vozerio. O nome disso é vozerio. Mas a sua voz é canônica. No universo Sonic. Agora sim. Agora. Por que agora? Mas eu... É. Por que agora? Cara, eu tô nessa de querer dublagem. Eu tô estudando dublagem. Faço curso. Né? Pratico. E... Assim, até minha professora atual falou pra eu já visitar um estúdio aí. Ah, legal. Beleza. Só que eu... Calma. Eu não vou meter a cara tapa porque eu tô com o projeto do filme agora. Sim. E se eu me comprometo... Tipo, se eu vou lá e dou muito certo, eu vou ser chamado com uma frequência. E eu não sei se eu vou conseguir administrar o tempo. Porque você vai atuar no filme, né? É claro. Uhum. Né? Desculpa. Né? Tudo bem. Né? Aliás, nossa senhora. Imagina, né? Quem seria o outro RK, né? Assim, do Multiverso? É, porque não é um filme sobre minha vida, né? Nunca foi. É, bota o Gabriel de outro RK. Aí, ó. É o RK Grande. É o Multiverso. É o RK Verso. O Gabriel vai ser o RK Grande. Que comeu o cogumel do Mário. É. Ainda bem que foi o cogumel do Mário, mas vai, se continue. Não, mas assim, eu tô estudando dublagem, eu quero dublagem muito. Eu queria ter feito curso de dublagem antes, sabe? Sim. Curso de teatro e tal. Por quê? Porque eu não tinha grana. O YouTube, crescendo no YouTube, me abriu porra. Mas eu te pagava. Você era muito bem sucedido comigo. Mentira, fazia uma pressão pra mim. Cara, sem brincadeira. Assim, eu já pensei muito nisso. Tipo, pra mim, é muito fácil hoje, sei lá, querer trocar o YouTube por dublagem. É? Pô, tu ganha mais de 100 reais no YouTube. Ganhei mais de 100 reais. Então pronto, porra. Você ganhou, o teu cachê do dublagem foi 100 reais, porra. Não, mas assim... Porque foi na amizade, né? É. Não, não, tudo bem, tudo bem. Vamos valorizar o passe, mas eu tô dizendo assim... Foi na amizade. Porra, você tem um canal de quase um milhão no YouTube, certamente você... Não, cara, a ideia... Uma das ideias que eu tive no canal no começo era pra ter uma pessoa apresentando e eu produzindo. Entendeu? Mas como... Eu sempre estava sozinho, né? Quer mais água aí? Por favor. Agora que eu já fui no banheiro, eu tô... Tá aliviado? Tô aliviado, eu tô com espaço pra botar mais água. Cara, sem brincadeira. Uma das ideias, bem antes do canal existir, era pra ter uma pessoa apresentando e tal, e eu editando, produzindo. Mas nunca existia essa pessoa. Então, aí eu acabei que fiquei só produzindo, eu fazendo tudo. Tanto que tem vídeos aí que eu apareço quando eu fazia umas esquetes, né? Eu fazia mais de um papel pra eu mesmo. Aliás, eu trocaria toda a persona daqueles personagens hoje em dia, porque já tenho mais noção de atuação já hoje. Não, mas olha como foi bom esse tipo de coisa. Aliás, eu vou falar uma coisa. Você melhora muito a sua atuação praticando dublagem em qualquer curso. Assim, quem é ator, mas não quer ser dublador, mas faz um curso de dublagem, mesmo que você não queira seguir a carreira. É bom porque você vai pegar mais situações diferentes pra você atuar que vão te ajudar. Faz sentido isso que você tá falando, porque todo bom dublador é bom ator, mas nem todo bom ator, aliás, quase nenhum bom ator é bom dublador. Nem os bons atores, na maioria das vezes, são bons mesmo. Por exemplo, eu lembro da Heloísa Pericê dublando aquela hipopótamo, mas ela dubla bem. Mas lembro de outros atores, por exemplo, a dublagem do Simba, do Rei Leão, quando eles botaram o Star Talent pra fazer, péssima, péssima, achei péssima. Olha, eu nem vou falar desse caso. Vão botar o Marcos Mion pra dublar o Buzz Lightyear? Eu não sei. É porque assim, tem Star Talent, tinha que dar muito certo. Eu vi um pedacinho do trailer, não tava, não. É, ele é mais ator, é porque assim... Não, mas no primeiro trailer era com o cara. O primeiro era com o... Com o Briggs. Não, 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 não. É o Briggs. Era o... Não, quem dubla ele é o Briggs. É porque assim, tem um lance de... É porque esse filme do... Olha a treta do... Desse filme do Buzz Lightyear. Tem o brinquedo, mas esse filme era um filme que passou no universo de Toy Story, só que ele é reconhecido como um filme. Como se o Andy, que comprou o brinquedo do Buzz, ele viu aquele filme pra querer comprar o boneco do Buzz, o que levaria pro primeiro filme. Essa é a história que eu tô sabendo. Não sei se... Cara, se isso for uma cena pós-crédito, provavelmente seria, né? Uma excelente cena pós-crédito, termina o filme, aparece tipo os créditos do filme mesmo, aí mostra o cinema, é o... O Andy com o Woody falando, ah, eu quero esse brinquedo, né? Claro. Aí é o gancho pro primeiro... Nossa. Muito... Prequel. Muito prequel. Cara, prequel que a gente não esperava, né? Mas assim, aí seria um outro ator, aí eles chamaram o cara lá nos Estados Unidos. A voz original é o Chris Evans, que é o Capitão América, né? Aí ele vai fazer o buzz nesse filme. Aí aqui no Brasil, como era o Dudo Espinosa que tava dublando o Capitão América nos últimos filmes, ele tava dublando o trailer. Beleza. Só que aí, né, como a Disney gosta de chamar a Star Trek, tipo quando o filme vai pro cinema, aí fizeram pelo menos esse merchan e tal. E o pior é que nem chamaram o Duda, que tava dublando o trailer, né? Chamaram o Briggs porque ele sempre dublou o Buzz a vida inteira. Pô. É isso. Eu gosto da voz do Briggs pro Buzz, mas enfim. A voz dele cabe em qualquer lugar, cara. Cabe, cabe. Ele é muito bom. O que ele fez com o Cosmo lá dos Padrinhos Mássicos é inacreditável. Eu fui ver... Eu tava gravando o jogo dos Padrinhos Mássicos, não postei ainda não, mas... Spoiler, vai ter esse vídeo do jogo deles. Cara, eu tava ouvindo a voz original, né? Porque não tinha dublagem no jogo, aí... Cara, a vozinha do Cosmo é muito retinha. É uma vozinha muito fina que fica falando assim direto o tempo todo. É assim, ao Briggs, quando dubla, ele faz vozinha fina, vozinha grave. Fazer um monstrejeito que não tinha no original. Aí eu fui ver o original e falei, cara... Ele criou um personagem aqui, é um Cosmo aqui, é outro. É, por isso que dizem que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, né? Mas é? A cobrança também é grande? É. Eu tava... A gente foi, lembra? A gente foi ver o Homem-Aranha dublado, né? O pessoal do elenco convidou o Fred, aliás. O Fred deve estar aqui semana que vem. O Fred Mascarenes, que é dublador do Ned... Meu professor. Ah, é teu professor? Me deu a voz de dublagem. Vamos mandar pra ele, então, o nosso vídeo. É, deve estar aqui semana que vem, né? Estamos tentando marcar isso desde o lançamento do Homem-Aranha. Então, a gente conheceu os dubladores do Homem-Aranha e tal. Queria chamar ele pra fazer um vídeo dos... De jogos de tartaruga ninja, mas acho que não ia dar tempo. É, ele é difícil, velho. A agenda dele é complicada. Ele e o Irley, eles dublaram hoje. O Irley também, é. Ainda mais agora, vai ser um jogo novo. Esse jogo vai raipar pra caraca. Eu já tô raipado pelo jogo. Eu não sei se você vai raipar no Brasil, porque jogo de luta no Brasil, eu não vejo tanta... Não vejo uma galera muito engajada, não. Hoje em dia não tem mesmo, não. Não vejo, não. E é daquele estilo briga de rua, sabe? Sim, sim. Tipo, passar de fase e tal. Ah, como era o tartaruga ninja antigamente. Jogos do tartaruga ninja. Esse jogo novo é tipo o antigamente. Só que com os gráficos bons. Não, não, não. Pixel art. Ah, é? Mas é tão bem feito, cara. O negócio... É só vendo. É um pixel art que lembra o desenho antigo. Com mais... As limitações que os jogos daquela época tinham. É muito maneiro. Assim, só de vez. Dá pra ver que tá bom. Irado. Aí, pô, teve um evento em São Paulo, eu tava com uma demo, eu queria ter ido lá pra ver, mas eu tava meio doente, então não dava pra ver. Não dava. É. Saúde... É o que interessa. É. 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 É.